O Pai, eterno e infábil, Deus infalível, criado o Senhor. O Pai, eterno e infábil, Deus infalível, criado o Senhor. O Pai, eterno e infábil, Deus infalível, criado o Senhor. O Pai, eterno e infábil, Deus infalível, criado o Senhor. O Pai, eterno e infábil, Deus infalível, criado o Senhor. O Pai, eterno e infábil, Deus infalível, criado o Senhor. O Pai, eterno e infalível, criado o Senhor. O Senhor do Universo, eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jogo dos falsos religiosos, dos grilhões, da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Lembrai-vos meus filhos, eu vos adverti, orai e vigiai que ninguém vos engane, porque falso os cristos virão em meu nome, farão gordígios, enganarão a muitos, até os eleitos se possível fosse. Mateus 24, versículos 5 e 24, e eles vieram em meu nome antigo, Jesus, enganaram, enganaram a muitas, compraram cadeias de televisão, usaram meu nome antigo, fazendo chantagem dízimo, e eu adverti, eu vos avisei que até os eleitos seriam enganados, mas os eleitos não serão enganados, porque eles ficarão esperando a advertência, a iluminação de meu Pai, que Ele mandou que através das palavras vos concedesse. Se veres em mim, alguma coisa, o ato aparentemente faltoso é injustificável, o erro não está em mim, e sim na maldosa ótica de vossa visão. Em mim não pode haver erro, porque sou puro, e vim a este mundo unicamente para executar a vontade do ser supremo e perfeito que me rendeu. E quando ousais julgar-me, estarei sendo julgado por ele. Bendito são os olhos que me veem, e veem quem sou, bendito são os ouvidos que me ouvem, e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, porque eu só vos falo, que eu escuto do meu Pai, que é em mim. Que a paz seja com todos, meus filhos. Tenham todos um bom ano novo, que estamos começando agora, né? Esse é o primeiro programa, e com a graça de Deus, haveremos de ter continuação do programa sem interrupção. Então, fique à vontade. A primeira pergunta é de Vandre Gaspar. Henri, violar direitos autorais implica em violação da lei divina? Todas as violações de direitos, todas as atitudes criminais, criminosas que se praticam aqui na Terra, obviamente, violam a lei divina. Até os crimes da cibernética estavam já previstos há milhares de anos. Porque a lei de Deus não carece de emenda, de adendo. Nem, tampouco, na lei de Deus existe possibilidade de suprimir qualquer coisa. Ela é eterna. Então, efetivamente, os direitos autorais, quando violados, estão sendo, sim, violados a lei divina. O que consiste em violar direitos autorais? É alguém utilizar a propriedade intelectual, artística, de outrem, para fins lucrativos. Isto é violar direitos autorais. Se alguém, porventura, divulgar, prestigiar uma arte, uma melodia, qualquer coisa, não é violação do direito autoral. Ao contrário, é o prestigiamento, é o reconhecimento da capacidade intelectual do artista. Agora, violar qualquer direito sempre se prevê, pelo menos na lei divina, quando se obtém lucros. Quando se pretende oferir lucros, através de uma arte ou de alguma coisa que pertence a outra. Essa é a minha opinião, a opinião que meu pai mandou passar para os que me ouvem. Gledson, boa noite. Inri, por que você usa símbolos da maçonaria, sendo que a maçonaria é ligada ao diabo? Primeiro que não usa o símbolo de ninguém. Pode ser que a maçonaria use algum símbolo meu, algum símbolo que concerne o reino de Deus. Mas o reino de Deus é muito mais antigo que a maçonaria. Eu sou muito mais velho que a maçonaria, muito mais antigo. Então, pode ser, há quem diga que algum símbolo da Sosta, do reino de Deus, seja similar. Mas eu sou mais antigo, a Sosta é mais antiga, porque a Sosta é o reino de Deus formalizado na terra. Então, quando dizer que a maçonaria é ligada ao diabo, é o mesmo que dizem que também a Sosta é ligada ao diabo, que eu sou o diabo, ligada ao diabo. O que é o diabo, hein? Essa pessoa que me faz essa pergunta, ela sabe o que é o diabo? É uma palavra, é um título que se dá para um espírito, um corpo sutil, que obra contrário à evolução espiritual, contrário à lei de Deus. Mas eu não vejo os maçons, a maçonaria, como ligada ao diabo. Porque até o tanto que eu sei, a maçonaria é uma instituição esotérica, que tem como princípio educar os integrantes dela, para obedecer ao grande arquiteto do universo. Eles chamam Deus de grande arquiteto do universo. E o tanto que eu sei também, não pode ser uma ação se for contra Deus. Então, há um equívoco. Agora, deixar bem claro, diante de Deus, diante de todos os que me ouvem, que eu jamais usarei, jamais usei, jamais usarei o símbolo de quem quer que seja. Todos os símbolos que o Senhor mandou implantar no reino dele, são milenares. Tem muitas, milhares de anos que está, por exemplo, se é que estão se referindo ao símbolo do triângulo, com o olho da divina providência, não tem nada a ver com a maçonaria. Se a maçonaria também usa algo parecido, então ela foi inspirada, eles foram inspirados em usar algo, se se referem que é o olho da divina providência, da divina trindade, que é o olho inspirado de Deus. Então, agora não tem nada a ver. Tenho até uma relação simpática com os maçons, tenho boa relação com os maçons. Inclusive, quando eu saí do Paraná, fizeram uma homenagem, me convidaram para fazer uma conferência no Grande Oriente, lá em Curitiba. Tenho boas, mas não tem nada a ver deles usarem o símbolo do reino de Deus, ou eu usar o símbolo deles. Se existe qualquer coincidência, porque a verdade é uma só, a verdade é universal. Quero deixar isso também bem claro. Que eu posso estar ensinando uma coisa aqui e agora, que se ensina lá na China, por um povo ateu. Se os ateus ensinarem a verdade, a verdade é uma só. Olha, milhares de anos, um chinês ensinou algumas coisas que coincidentemente é a verdade. Confúcio, por exemplo. Ele falou que só os idiotas e os sábios não mudam de ideia. Isso não pertence ao Confúcio, isso é verdade. É verdade. Só que ele esqueceu de dizer por que só os sábios e os idiotas não mudam de ideia. Aí me concerne, me compete dizer. Por que os sábios não mudam de ideia? Porque sabem que nada sabem. Eles sabem que o só Senhor sabe tudo e eles recebem a inspiração do Senhor. Os verdadeiros sábios sabem que nada sabem. E o idiota não muda de ideia porque ele pensa que é sábio. É. O idiota pensa que é sábio. Então ele não muda de ideia. Mas eu sou sábio, eu sei. Eu já tenho a cara puça do orgulho sobre ele, né? A cara paz do orgulho. E pensa que sabe tudo isso. Exatamente é o que nada sabe. Ele é o verdadeiro idiota porque nada sabe. Agora o sábio sabe que nada sabe. Estamos conversados? Então logo deixar bem claro, né? Que ninguém é dono da verdade. A verdade é universal e o único Senhor da verdade é meu Pai. Ele é o Senhor da verdade porque é dele que emana a verdade. Tenham todas a minha paz. Sandro, gostaria de saber como será que ficará a Soste quando o nosso Pai Henri Cristo voltar ao Pai? Como se manterão os seus discípulos, visto que vivem de doações? Será que os bens feitores não irão se esfriar nas doações? Que interessante. Pode ver alguém me aparece com essa pergunta, né? Parece que virou uma tradição. Então eu quero explicar em primeiro lugar. Primeiro, que eu não vou morrer. Eu vou desencarnar, vou ao Pai. Sim, como ele falou. Só que eu quero chamar a atenção para um pequenino grande detalhe. Que meu Pai não vai morrer nunca. Ele é eterno. E ele mandou estabelecer o reino dele aqui na Terra. E o reino dele é um reino eterno. Quando eu partir daqui da Terra, quando meu Pai me receber de volta, os discípulos vão ficar muito melhor que eu, do que eu estou agora. Porque quando eu partir daqui da Terra, o reino terá sido consolidado. E como está previsto em Apocalipse 1, versículo 14, ainda terei que ser visto por toda a humanidade, com o cabelo branco da cor da neve. E quando isso acontecer, que eu estou falando, que se concluiu, é claro que pode haver algumas pessoas, inclusive, que pensam Ah, eu vou, não vale a pena ser candoinho e ele vai morrer. Não, eu nunca vou morrer. Agora, meu corpo vai ser devido para a mãe Terra, porque meu corpo é pó, e do pó ele foi tomado, e o pó retornará. Agora, meu Espírito vai para o Pai, e os filhos meus, os príncipes do reino de Deus, que são os meus discípulos, estarão muito bem. Eles terão uma atividade muito intensa, porque aí sim, não haverá mais boicote, né? E a humanidade toda vai começar a beber na fonte da água viva e cristalina. Tem a literatura, que eles serão responsáveis de ministrar em liturgia, enfim. Isso, eu quiser entender melhor, por que que tem tanta gente, eu voltei a me preocupar. Nesse tempo, espalharam um boato lá na televisão, em Curitiba, na CNT, TV Marrom, que pode dar cor com a TV, que eu tinha morrido. É, interessante, até botei na net, podem ver lá no irrispondbor, não está no YouTube, né? No YouTube, é. Que eu botei explicação, que é um boato que inventaram, até a TV Globo lá do Rio de Janeiro telefona para cá, perguntando se isso fosse verdade, não sei o que lá. Então, eu digo, engraçado, nem disseram que eu desencarnei aqui na casa do senhor, no jardim, fizeram um floreio muito grande. Parece que tem muita gente que gostaria que isso acontecesse agora. Mas, não, nada acontece nem antes, nem depois. Acontece no dia e na hora que está previsto. E está previsto de mim, conforme eu já disse, repito, que ainda terei que estar com o cabelo branco, da cor da neve, para que toda a humanidade veja que eu sou o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. E podem continuar perguntando, mas a resposta será sempre a mesma. Agora, é meio materialista essa pergunta, sabe? É alguém que pensa, raciocina materialmente, preocupado se os discípulos vão sobreviver. Os discípulos, quero que saibam, todos os meus discípulos são voluntários. São pessoas que trabalham inspiradas, impelidas pelo ideal de servir o Altíssimo. E para ser meus discípulos, só podem ser aqueles que sabem quem sou. Senão, não podem ser. E aqueles que sabem quem sou, e são designados pelo meu pai ser meus discípulos, ninguém pode removê-los, porque nasceram para isto. E o que é meu, meu pai disse que manda-me no bordo do tempo. E o que não é meu, meu pai também disse que o tempo expurga. Então, os meus discípulos, vocês podem ter certeza que eles estão muito bem. E agradeço ao pai, porque eles estão serenos, e sabem o que estão fazendo. Estão acontecendo coisas que, se você me fez, que eu não soubesse, meu filho, as coisas que estão acontecendo no mundo, e com o reino de Deus, como as coisas estão acontecendo rápido, como o reino de Deus depois foi transmitido para Brasília, mudou tanto, depois foi estabelecido aqui. Quem olha de fora não sabe como o reino de Deus está se consolidando a todo vapor. Tenham todos a minha paz, meus filhos. Magrelito. Henri, gostaria que comentasse sobre Bom Giovanni, italiano, que em 1985 teria recebido da Virgem Maria o terceiro segredo de Fátima. Era de fato a Maria que lhe revelou o segredo? Como explicar as chagas que ele recebeu no corpo? Bom Giovanni ainda existe, mas mesmo na neto mora dessa, se ele ainda existe, ele esteve comigo lá em Curitiba, tivemos um encontro lá no hotel Araucária, em Curitiba, onde ele me questionou pessoalmente por que ele tinha essas chagas, e que eu disse para ele que essas chagas ele tinha porque ele ajudou a provocá-las em mim quando me chamou Jesus. Falamos em espanhol, porque ele não falava português, ele é italiano, e daí ele foi em quando se terminaria. Eu disse que no ano 2000 ele não podia falar para ninguém quem eu sou, porque não era chegado a hora de falar, mas depois do ano 2000, se ele quisesse que as chagas cessassem, ele tinha que confessar perante a humanidade por que ele tinha essas chagas, e que ele era um dos componentes, um dos elementos que produziram as chagas no corpo do filho do homem. depois disso, ele inclusive ficou de voltar a falar comigo, mas acontece que ele era gerenciado, governado, monitorado por um indivíduo lá que é presidente dos... dos OVNIs, que era quem patrocinava a viagem dele para o Brasil, etc. Quando o indivíduo ficou sabendo que ele esteve comigo, ele asfixiou-o de tal maneira que nunca mais pôde procurar-me. Mas de vez em quando eu via falar, até uns 10, 8, 10 anos atrás, que ele estava circulando por aí, agora nunca mais vi. O que é o espírito que revelou essas coisas para ele? Ah, o quanto é o espírito que revelou essas coisas para ele? Não tinha corpo físico, logo, até o demônio que mandou ele produzir essas chagas em mim, pode ter falado isto, entende? Mas, e também poderia, não pode ser o espírito da, chamada, entre aspas, Virgem Maria, porque a Maria já reencarnou, e já tem mais de 60 anos, logo não pode estar incorporando nele, ou falando com ele, então não tem, não é o dela, e sim um espírito, às vezes um espírito até brincalhão, mas para falar o que falou, que foi o mesmo que o espírito falou? Esse é o terceiro segredo de Fátima. Pois é, mas o terceiro segredo de Fátima, eu mesmo expliquei, qual era, e, ninguém quis saber. A interpretação do dele, né? Ele que interpretou, que podia ser assim. Sim, ele, pode ser, por causa que, de qualquer maneira, eu falei que, o terceiro segredo de Fátima, seria, que eu não reconheceria, a minha igreja antiga. Esse é o terceiro, por isso que, se um pontifício até desmaiou, quando ficou sabendo, que eu voltando aqui na terra, não iria reconhecer, a proscrita igreja, que está situada, no Apocalipse 17. Tenham todos, a minha paz. Rafael Melo, Ingrid, como o anjo do Senhor, interveio, quando Abraão, ia sacrificar Isaac? Como ele segurou, a mão de Abraão? O anjo, segurou a mão do Abraão, com a própria mão do Abraão, meu filho. O anjo, que está na Bíblia, escrito, quer dizer, por exemplo, façamos de conta que tu estás dirigindo automóvel, o anjo tem que falar sobre esse assunto de automóvel a seguir. Tu estás dirigindo teu automóvel, e tu tens, digamos, um mau súbito, como aconteceu recentemente em Curitiba, uma mulher teve um mau súbito, e ela sofreu, colidiu com um veículo, depois até foi, invadiu uma loja. Quem quiser pode ver na mídia, está lá no neto, para quem quiser ver. Bom, então daí, se o anjo do Senhor tivesse, naquela hora que ela teve o mau súbito, se apossado da mão dela, se ela tivesse essa graça, daí ela não teria colidido no outro carro, nem tampouco colidido com a loja. Mas como ela não estava com essa proteção, então ela colidiu. E no caso da pergunta pertinente, o anjo do Senhor pegou a mão de Abraão, segurou a mão de Abraão, para que ele não praticasse o ato. E daí, na cabeça de Abraão, foi falado, que não era, o Senhor falou, que era a pessoa. A pergunta que eu não quero calar é por que que Deus fez, permitiu que Abraão fosse? Se Deus sabe tudo, Deus é onipresente, sabe tudo. Já que me fizeram essa pergunta, agora eu vou entrar no cerne da questão. Se Deus sabe tudo, por que que Deus mandaria Abraão sacrificar seu filho, seu primogênito, que ele tanto esperou, com tanta paciência? Por que? Por que que Deus permitiu isto? para depois só, que se Deus sabe tudo, Deus sabe, que Abraão ia obedecer. Então por que que Deus permitiu isto? Por que mandou fazer isto? Eu lhes respondo, meus filhos, para que Abraão soubesse do que era capaz pelo Senhor. Não para Deus saber, que Deus sabia. Muita gente às vezes pensa, que Deus põe alguém à prova, porque Deus quer testar a pessoa. Não, não, não. Deus põe alguém à prova, para que a pessoa possa saber em sua mente, do que ela é capaz, para cumprir a vontade do Senhor. É isso que aconteceu, Deus pôs Abraão à prova, para que Abraão se fortalecesse, ao saber do que ele seria capaz, em obediência ao Senhor. Então foi assim, o anjo segurou a mão do Abraão, e Deus falou, que não era necessário fazer o tal sacrifício. Espero que tenha sido entendido, e que tenha sido conclusiva, e compreensível a resposta. Tenho a minha paz. El Vagal. Se eu baixar um filme, ou uma música para assistir em casa, não tem problema? Tem problema sim, meu filho, se eu tenho um aparelho, não funcionar. Daí se ele, por acaso, tiver um defeito técnico, é um problema. Quando você não tiver nenhum defeito técnico, e puder baixar e assistir, faça o... desde que não seja um filme porcaria, que hoje em dia tem cada filme, que Deus me livre, filme de terror, filme que depois não consegue nem dormir, não. Assista um filme bom, um filme histórico, filme decente, não tem problema. Se você baixar um filme de terror, um filme de pornografia, que depois vai ficar te masturbando o restante da noite, aí tem problema, filho. Baixe um filme bom, filme de história, um filme instrutivo, um filme de distrair a mente, aí não tem problema nenhum. Tenho todas as minhas pazes. El Vagal de novo. Ex-Vagal? Ele é um ex-Vagal? Ele agora trabalha? Um ex-Vagal com L. E-L-Vagal. Ah, tá. Mas, Inri, tem aquele lance que ninguém é tão sábio que não tem nada a aprender, da mesma maneira que ninguém é tão idiota para não ter nada a ensinar. Eu não entendi o lance. Primeiro eu já estava pensando que era um ex-Vagal, ou seja, que agora arranjou a ocupação, mas é El Vagal, então é El. El Vagal. Mas essa pergunta não tem sentido. É um comentário, não é uma pergunta. Ah, então, pois é. Mas eu estou aqui para responder perguntas, meu filho querido, tá? Qualquer pergunta que me fizeres, seja qual for a pergunta, sem dogma, sem sofismo, sem subterfúgio, eu respondo. Mas agora eu vou falar sobre uma coisa muito importante da contemporaneidade. Vou falar uma coisa que está acontecendo muito grave no Brasil e no mundo, que é o alcoolismo. O alcoolismo, por si, já é grave e não é contemporâneo. Mas é grave contemporaneamente o alcoolismo porque o indivíduo pega, enche o caco de bebida destilhada ou não destilhada. E o país pega o volante e vai dirigir pensando, bom, se eu morrer, azar, só que ele pode prejudicar outras pessoas. Não raro a gente vê mãe, mulher grávida, crianças sendo assassinadas por um alcoolatra. Uma vez, até hoje, rola na justiça lá no Paraná um processo contra um deputado que em altas horas da noite ele voou sobre outro carro e matou os ocupados. Então, analisem bem, meus filhos, e pensem no que eu vou lhes dizer para vos esquivar dessa ameaça. Isso é uma ameaça concreta que paira no ar. Você não pensa que adianta você dirigir bem, andar sóbrio, que não tem nenhum mal para ti. Tu pode sair de casa sóbrio, dirigir bem, ser exímio motorista e chega na esquina e encontra com um bêbado ou com alguém que tem um ataque epilético ou com alguém que está fugindo da polícia ou coisa assim e vai te jogar o carro sobre ti. Ou alguém ainda que está dirigindo muitas horas e está com sono e pega o sono no volante. Então, só tem uma solução para isso, meus filhos. Para tu te escapar do bêbado, do drogado, para tu te escapar daquele que pegou um sono no volante, para tu escapar daquele que sofreu um ataque epilético, só existe uma solução para que este mal não te aconteça. Única solução. É quando tu entrar no teu automóvel, antes de tu entrar tu invocar o Senhor. Invoca o Pai Celeste, ora a oração que eu ensinei o novo Pai Nosso, aliás, eu vou orar e depois vou continuar para você compreender o que eu tenho que fazer. Prestar atenção. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, santificado seja teu nome, seja feita tua vontade, assim na terra como no céu. Graças te dou pelo manchar que emana de ti. Aparta-me do seu erro, ilumina-me para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, o Pai. Percebeu, meu filho, que você aparta-me dos erros. Então, se tu ora esta oração antes de entrar no teu móvel, aí, quando vamos supor que está previsto, porque do destino ninguém se escapa, mas eu estou aqui como servo do meu Pai, interventor no destino, do destino. Então, ensinando esta oração, se tu aprendendo esta oração, e tem alguém destinado para encontrá-te e colidir-se com o teu cara, abaloar, abaloar, não sei lá como é que se diz, colidir-se com o teu veículo, na hora que tu irás encontrar com ele, o Espírito de Deus te inspira e tu para o veículo, às vezes, para falar ao celular ou para consultar algum caderneta de endereço, é aquele indivíduo que ia colidir contigo, vai colidir em outro lugar, em um posto, em outro veículo, de alguém que não está sob a proteção de Deus. Então, tu invoca o teu Senhor e tu podes tranquilamente sair na rua, porque hoje em dia não basta ser exímio motorista, ter uma carteira atualizada, ser disciplinado, porque alguém pode te pegar. Então, a única solução que sobrou para se escapar, repito de novo, do epilético, do que tem um mau súbito, do que está bêbado, do drogado, a única solução é o poder do Altíssimo. Tu invoca ele e ele te retém. Às vezes, até pode guiar tuas mãos para passar com o cara em cima de um prego, para furar o pneu, para tu não poder passar naquele lugar ali na frente onde está te esperando a tua desgraça. pense nisso, meu filho, pense nisso e não custa nada. É uma oraçãozinha que em um minuto, se não deu para aprender, claro, que não deu, então, instante curto, na internet, está lá, enriquez.org, conversa, pode aprender ela lá, calmamente, é o novo Pai Nosso, que eu já, faz 30 anos que meu pai mandou ensinar, eu estou ensinando os meus discípulos e os que me seguem. por que o novo Pai Nosso? Por que o antigo não vale mais? Não, não vale mais, porque no antigo Pai Nosso, eu ensinei a dizer assim, venha a nós o vosso reino, Pai Nosso que está nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós o vosso reino. Agora, o reino dele já está estabelecido a terra, cuja sede é aqui na nova Jerusalém, no Apocalipse 21, então, não dá mais para dizer, venha a nós o vosso reino. e também porque no Pai Nosso antigo eu dizia para pedir o pão de cada dia e depois eu mesmo disse que nem só de pão vive o homem e no novo Pai Nosso eu digo, graças te dou pelo manjar que é manariti porque não é só de pão que vive o homem também do ar, das frutas também, das outras comidas sem ser só o pão. Então, por esse motivo o Pai Nosso antigo já cumpriu sua função que a finalidade dele era que durante dois mil anos invocassem o Senhor pedindo que viesse o reino dele e ele me mandou aqui a duas penas lutei para consolidar o reino dele juridicamente na terra formalmente e está agora assediado aqui em Brasília. Então, já agora as pessoas que já viram o meu rosto que ouviram minha voz não importa se riam ou não não serão mais ouvidas porque agora aqueles que veem o meu rosto e ouvem a minha voz devem aprender o novo Pai Nosso. O antigo não venceu apenas venceram algumas palavras. Exemplo, eu vou citar um exemplo meus filhos. passamos de conta que o teu filho todos os dias te pede que quer um computador um iPad todos os dias. Passa uma semana passa um mês aí daqui a um ano tu vai lá compra o iPad que teu filho te entrega entrega para ele e ele continua pai eu quero o iPad aí tu vai ficar contente que teu filho já recebeu o iPad e ainda continua pedindo pois bem assim é o Pai Celeste tu pediste durante dois mil anos que vem a nós o nosso reino ele mandou o filho dele aqui que estávamos falando estabeleceu o reino dele na terra fez uma revolução o reino de Deus nasceu num momento revolucionário onde tinha 10 mil pessoas testemunhando lá em Belém do Pará como podem ver na internet todos os detalhes da revolução então agora aprendei o novo Pai Nosso e recebei as bênçãos do céu e protegei-vos contra as tempestades as intempéries as desgraças inclusive até mesmo se acontecesse alguma coisa na sua casa na última hora você pode sair digamos que caia um raio sobre ti na última hora tu vai conseguir te proteger se tu oras o Pai Nosso de preferência uma vez de manhã cedo e de noite antes de dormir mas dá um jeito de orar no meio dia também não precisa rezar o dia inteiro não só uma vez de manhã cedo para começar o dia bem outro meio dia para a tarde me servou também e outro de noite para poder descansar bem ter uma noite de repouso tranquilo e um dia venturoso no amanhecer tenham todos a minha paz pessoal vamos para um breve intervalo já voltamos voltando pessoal e a próxima pergunta é de Zoros Henri pelas previsões de Nostradamus a batalha de Armagedon está próxima como será? aproveito o ensejo desta pergunta para informar a todos os que gostam de saber de questionar que eu dei uma longa entrevista uma das maiores entrevistas que eu já dei até hoje para um órgão de comunicação da empresa escrita e está exposto na internet foi para uma revista super interessante e como ela obviamente deu um resumo é que eu coloquei na íntegra as perguntas que me fizeram quer dizer minha assessoria colocaram na íntegra as perguntas que fizeram durante vários dias e as respectivas respostas em requiso.net por enquanto ainda não está no enriquecido.org está no enriquecido.net está disponível inteira a entrevista assim como também deu entrevista longa desta feita não tão longa mas para o jornal o jornal de Batatal São Paulo que eles publicaram mas que eles publicaram na íntegra e agora também está disponível na internet enriquecido.net porque enriquecido.org ainda está adaptando essas coisas para aqueles que não sabem tem enriquecido.net e .org para que se um por acaso fica fora do bar por alguns dias algumas horas pode nunca deixar que o público possa ver as minhas instruções as mais de 300 perguntas que respondi que estão nas duas páginas enriquecido.org e .net agora como eu disse essas entrevistas que eu acabei de falar por enquanto só estão na enriquecido.net tanto uma revista super interessante que eu falo dela porque foi vários dias vários dias de questionamento do jornalista muito pesquisado muito insistente eu fui respondendo respondendo que eu respondo num gravador e a discípula a assessoria passa para o papel então tá quem quiser pode aproveitar que lá perguntam de tudo e eu respondo obviamente de tudo agora a pergunta que tu fizesse a critério é dos oros Henri pelas previsões de Nostradamus a batalha de Armageddon está próxima? como será? a batalha de Armageddon já começou só que é uma coisa que lenta e graduada a consolidação da batalha a batalha final é que ainda está por vir mas a luta já é intensa porque a princípio é uma luta sutil uma luta aparentemente invisível claro que dá pra ver eu mesmo no início do programa falei que o sinal da minha volta aqui na Terra como eu anunciei 2000 anos seria justamente quando eu vejo falar de guerras rumores de guerras reino contra etc já está acontecendo todos os dias aliás hoje em dia eu nem gosto mais de ver jornal eu sou obrigado a ver mas detesto ver que a gente liga o jornal em qualquer televisão é enchente conforme eu previ indo nações tempestades terremoto é terremoto é enchente é guerra reino contra reino nação contra nação fome miséria conspirações são as coisas que ele trabalha porque hoje em dia os jornalistas tem a obrigação de esconder a maior parte das coisas só aparece quando não dá mais para esconder assim como em Cristo por enquanto ainda tem que esconder na chamada grande mídia ela está por enquanto proibida de falar até mal de mim a chamada grande mídia aquela que a mídia oficial dos governos que os governos controlam os governos e a chamada elite então mas está chegando o momento que ela vai se exaurir a grande mídia se ela não expor a verdade assim como ela vai ter que expor a verdade que está acontecendo no mundo também vai ter que expor a verdade sim sobre hino e Cristo vai ter que reconhecer que eu não sou uma figura folclórica vai ter que reconhecer que eu sou o guerreiro revolucionário que meu pai reenviou vai ter que reconhecer que eu sou o único Cristo documentado o único que não foge da polícia o único que foi reconhecido pelo poder judiciário de um país continental que é o Brasil depois de lógico depois de décadas de espera depois de décadas vivendo como apátrida quando eu vim da França eu vim como apátrida e eu fiquei aqui no Brasil durante décadas sobrepujando um processo de falsidade ideológica que se arrastou 15 anos da justiça federal para no ano 2000 no dia 24 de outubro do ano 2000 tão somente o egrédio tribunal de justiça do estado do Paraná reconhecer finalmente inspirado por Deus que meu nome é Hino e Cristo desde então quem questiona o meu nome fica à margem da lei porque foi uma decisão pensada em instância superior então não tem como voltar atrás então muito bem mas a batalha do Armageddon está aí só que a princípio aparentemente é sutil mas quem tem olhos para ver vê que o mundo está de cabeça para baixo os valores estão invertidos hoje em dia viver honestamente é até uma vergonha a pessoa ser honesta falar a verdade é discriminada como eu sou a pessoa viver honestamente no caso meu que eu falo da parte do meu pai em nome dele e daí não cobro nada não faço chantagem do dismo eu sou qualificado de louco ou de farsante agora pergunto que eu jogo no ar já que me lembrei disso falando de Armageddon vocês já pararam para pensar meu filho no que consiste o código penal brasileiro o artigo 171 do código penal brasileiro já pararam para pensar quem não sabe eu explico assim por alto induzir alguém ao erro obter lucro ofereir lucro através de equívoco que induzir alguém ao equívoco vê se alguém pudesse ler rapidinho ele aqui para mim para poder tem aí algum lugar onde está que eu vi ainda hoje em algum lugar escrito obter para si ou para outro em vantagem ilícita em prejuízo alheio está escutando dá para escutar lá? dá porque ela está escutando então está induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício o ardil ou qualquer outro meio para o doler isto se o povo se as autoridades pararam para pensar quando alguém quando um um religioso entre aspas induz o povo a crer que ele tem que dar o dízimo em nome do filho de Deus em nome de Jesus em nome de Deus este lhe um ato quando alguém se diz sacerdote o representante de Deus e cobra um sacramento este lhe um ato é a violação do artigo 171 do código penal brasileiro e daí por que eles fazem essas coisas? chantageio o dízimo do salário do povo e daí como eu sou contra eu contraria esses interesses porque eu faço as coisas de Deus gratuitamente então ou eu sou louco ou sou farsante ou no mínimo me difamam da maneira melhor possível então cada um pensa o que quiser cada um cada um faz o seu próprio juízo uma hora dessas eu preciso falar muito sobre um cidadão acima de qualquer suspeito aqui no Brasil que é um jornalista conceituado respeitado e ele escreveu umas abobrinhas sobre mim há muitos anos atrás e está chegando a hora que eu tenho que corrigir isso primeiro que escreveu há muitos trazem na revista Manchete que meu nome antigo que o meu nome antes de assumir minha identidade como Inicristo era Eutérpio Gonçalves Mendes uma coisa assim Antuérpio e que eu era eu vou mandar vou providenciar estou providenciando juntar toda a papelada para mostrar para o povo brasileiro como uma pessoa que está lá membro da academia brasileira de letra agora botou na academia brasileira de letra essas mentiras e disse que eu era bancário sendo que eu nem podia ser bancário porque eu não tenho qualificação para isso eu sou teodidata instruído pelo meu pai mas eu não passaria num concurso para ser nem office boy no marco porque eu não tenho essas qualificações que são necessárias para isto então ele mentiu tanto sobre mim e faz tantos anos que esta mentira está aqui esses dias recebi pela internet um cidadão falando escutem como é que pode Jesus Cristo era bancário coisa assim e botar nome Eutérpio Antuérpio Gonzalo Mendes então oficialmente a polícia sabe todo o Brasil agora já sabe porque já está claro que meu nome completo meu nome é Enrique Cristo mas meu prénome prénome juridicamente falando prénome Álvaro e nome de família Tais então completo é Álvaro Enrique Cristo Tais não tem nada a ver com Antuérpio então eu vou ter que chamar este cidadão a ordem disciplinar vou querer que ele faça uma retratação pública porque ele disse que eu fui expulso da França checrado da França que a França é minha segunda pátria onde inclusive eu fui muito amado e o nome dele como é o nome dele olha só meus filhos Carlos Heitor Coni que se ele pelo menos então não falasse nada como os outros fazem ele falou e está na extinta revista Manchete está no livro dele como é piano o que? piano e a orquestra piano e a orquestra entende? sempre a mesma mentira que eu tolerei esses anos todos mas como cada vez mais pessoas vêm me perguntar se eu é verdade que eu fui fugir num cargueiro da França que absurdo que eu fui como é deportado sabe que eu vim da França pela Varig patrocinado pelos meus filhos amados que compraram minha passagem eu fui ao consulado do Brasil lá em Santos Elisê obter um título provisório para poder vir para a França para o Brasil como meu nome como Ingrid e fui na polícia francesa primeiro obter um documento comprovando que eu estava que eu era pátria e para poder vir ao Brasil com as testemunhas dos franceses e agora ele disse que eu vim num cargueiro etc então é coisa assim meio esquisita então se ele se o problema dele não é de idade digamos que ele por idade está falando abobrinhas então ele tem que sim se retratar publicamente ele vai ter que dizer publicamente sim que se equivocou se não for malicioso mas pelo texto que eu li na Academia Brasileira de Letras eu percebi que tem muita mentira que tem muita malícia falando mal da minha família falando que a minha família me qualificava de como é que é de maconheiro coisa assim tudo isso vai ter que se levar ao público eu quero faço questão de esclarecer para que não me venha mais nenhuma pergunta porque que eu deixei de ser bancário coisa assim tá eu quero deixar isso bem claro porque eu sei que os discípulos ficam me dizendo não não liga para isso mas ligo sim porque quem cala consente se ele fosse uma pessoa digamos socialmente anônima mas não ele fala todos os dias na CBN entende todo dia ele fala na CBN ele tem uma coluna no jornal Folha de São Paulo ele tem enfim ele é uma pessoa que há quem crer nele então como é calúnia para ele ficar bem e até para desencarnar em paz porque uma pessoa não pode desencarnar cometendo tantas calúnias contra o Filho de Deus calúnias que eu posso provar juridicamente posso provar que é mentira o que ele falou a começar pelo nome que ele me dá então tá eu deixo isso no ar e oportunamente já avisando desde já que eu vou fazer esse documentário já providenciarei e vou depois expor na net o documentário com todos os detalhes as provas tudo direitinho que é para depois que sabe através da net ele fique sabendo porque ele fala 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 botei até no livro dele e ironiza brinca com coisa muito séria porque é muito séria eu vou em programa de humor mas minha missão é séria isso eu não posso permitir que alguém achincalhe que alguém enxogue sobre a minha identidade impune calúnias como essas que ele fez tenho todas a minha paz meus filhos próxima pergunta de Vandre Gaspar Inri o pai já lhe revelou qual será a sua missão daqui a mil anos se sim qual será ela espero que ele não me mande logo daqui a mil anos para cá mas que demora um pouquinho mais mas quando eu voltar aqui eu vou vir aqui corrigir algumas coisinhas que voltaram porque no meu discurso no meu sermão de profecia eu disse que no começo quando a ecotome acontecer quando o mundo caótico se findar e sobrar seus eleitos que a violência a delinquência será extinta extinta provisoriamente depois lá na frente eles vão esquecendo inclusive a ecotome vão esquecendo que ensinei e como está previsto que o diabo vai ser solto de novo ele vai ficar acorrentado mil anos mas quem me garante que não vai ter uns engraçadinhos que vão querer afrouxar a corrente dele um pouquinho antes entende? então eu vou por esse motivo voltar aqui para de novo mostrar expor aos filhos meus aos que estarão preparados aguardando a minha volta como voltar ao caminho da lei se é essa pergunta que ele me fez que tenham toda a minha voz Carina e Luciano de Itaúna Rabi o que é sonambulismo? pessoas que andam e conversam dormindo é meus prezados Carina e Luciano né de Itaúna né olha meus filhos sonambulismo é exatamente isso que falaste as pessoas podem conversar sim andar de noite e depois não lembrar que fizeram isto eu já andei quando menino até de bicicleta e depois deixei a bicicleta em outro lugar né e depois vi que estava dormindo é meio perigoso isso né então sonambulismo é um fenômeno né que pode acontecer né alguns podem ser acometidos por sonambulismo né e outros eu só aconteceu isso quando era pequeno depois as obrigações as responsabilidades que foram surgindo sobre mim provavelmente não me deram mais chance de andar dormindo né que quando vou dormir estou deveras cansar né muita muita labor né muito trabalho de cuidar das almas atormentadas né dos espíritos das trevas para que eles não visseguem não prosperem nas cercanias do reino de Deus mas o sonambulismo é isto foi no caso um estado de graça que Deus permitiu que José fecundasse Maria e depois se acordou no dia seguinte e não sabia de nada nem ela sabia para quem quiser dar crédito tem escrito lá na minha página intitulado Maria Mulher mas para respaldar o que estou falando que José fecundou Maria e depois não lembrava tem na Bíblia escrito que na árvore genealógica que José era meu genitor lá está escrito que eu virei da linha de Davi e está escrito como está escrito que não foi Maria que veio da linha de Davi está escrito na genealogia assim no final nasceu o filho de Davi e tal etc aí depois no final assim José marido de Maria da qual nasceu Jesus está bem claro então que marido de Maria que fecundou Maria da qual nasceu Jesus mas como ele não sabia como está dito até que ele pretendia dispensá-la pensando que estava grave sem a doença dele aí está a prova de que ele estava em estado de sonambulismo e ela também e a mulher só deixa de ser virgem quando ela tem consciência que se ela for ter relações carnais com o homem conscientemente aí ela perde a pureza concernente a virgindade pureza e o poder que as virgens têm agora quando ela tem sem saber relação carnal ela não tem consciência porque o segredo está na consciência está no cérebro está na mente se a mente não foi informada se o cérebro não foi informado então a mulher continua virgem e por isso dizem que Maria era virgem antes, durante e depois do parto naquele tempo não tinha cesareano então só podia ser virgem depois do parto porque ela engravidou sem saber tem em todos a minha paz então a virgindade dela era da pureza mas não era virgindade imenal tem em todos a minha paz meus filhos Lumar Inri existe mesmo céu, inferno e purgatório? Existe o purgatório os purgatórios são os hospitais os asilos os manicômios e as prisões são os purgatórios o inferno é na vossa cabeça quando violais a lei e ela fica muito caliente muito quente esquenta é o inferno na vossa cabeça e o paraíso também chamado de céu também confundido com céu é a vossa cabeça quando viveis dentro da lei quando vos harmonizais com o senhor da lei meu pai que é o vosso pai meu Deus que é o vosso Deus então a vossa cabeça é um paraíso é um estado de gozo não é um local com árvores frutíferas o paraíso você pode sentir se no paraíso até numa prisão se teu cérebro se teu corpo se teu espírito está em harmonia com o artíssimo eu já me senti assim na prisão já me senti muito bem porque eu estava em harmonia com meu pai senhor e Deus como eu busco estar sempre em simbiose com ele que a paz seja em todos meus filhos Eduardo seria muito legal se Henry fizer a oração em francês de encerramento final acho que ele está se referindo à bênção eu vou pedir ao pai sim porque não olha interessante assim os franceses que porventura venham me escutar já podem participar da bênção eu vou pedir então está encerrado o horário ou não está no horário então eu vou pedir ao pai e daí primeiro eu vou pedir então em francês e depois no idioma da minha mãe terra idioma da terra bendita que Deus me deu como patria ó Pai éterno e ineffável e infalível criador de l'univers de culminação de teu reino de teu trono de teu poder ó do qual te ésió puissante a todos benitos e filhos avec santé lumière e justiça porque tu e toda glória hoje e tu jura mon père que la peça avec tus mes enfants a tu jura agora pedir ao pai a bênção em português ó Pai eterno e ineffável Deus infalível criador do universo das culminâncias do teu reino do trono do teu poder do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem tudo bem abençoa teus filhos com saúde luz e justiça porque tua é toda glória para todos sempre ó Pai que a paz seja com todos meus filhos até sábado e até sempre aqueles que tem tempo e tem acesso vejam a entrevista interessante na entrevista ponto net entrevista super interessante do jornal de batata muito ilustrativo muita explicação sobre minha infância tudo tem todas a minha paz meus filhos atenção pessoal não esqueçam que quarta-feira tem programa com variedades boa noite